Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e aqui estamos para o segundo episódio da série Simplificando o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas antes de trazer aqui algumas reflexões a respeito do tema Brasil, uma nação adiada, eu quero pedir a sua ajuda se você não está inscrito ainda no canal. Então, quem puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe. Pessoal, no primeiro episódio, que quem não assistiu, pode clicar aqui na playlist Simplificando o PND, que vai ter acesso a todos os episódios reunidos nela. Eu citei ali dois nomes que ajudam o Ciro Gomes a liderar essa equipe com mais de 600 especialistas. Eu falei do Mauro Benevides Filho e também do professor Nelson Marconi Filho. E não citei um outro líder que o Ciro, inclusive, cita no seu livro, que é o professor Flávio Otaliba, que é doutor em Economia pela FGV, pós-doutor pela Universidade de Harvard. Ele é secretário executivo do Planejamento e Orçamento no Estado do Ceará. Então, fica o meu registro. O Flávio, inclusive, é uma pessoa muito querida. Eu quero aqui agradecer a ele pelo apoio que tem dado também a esse nosso trabalho aqui no canal. Bom, pessoal, quem quiser acompanhar também essa série no meu Instagram pessoal, lá a gente está separando imagens em formato de carrossel que você vai arrastando para o lado. É muito bacana para quem gosta mais de ver ali uma imagenzinha e compartilhar com amigos, colocar nos stories. Então, eu vou deixar o link no comentário fixo. Pessoal, então é o seguinte, o Brasil entra em 1900 com uma situação caótica, econômica e socialmente advindas do Império e da República. Situações de fome, desigualdades sociais, analfabetismo em mais de 70% da população, entre outros índices lamentáveis daquela época. E aí chega no ano de 1920 com um cenário semelhante, com a concentração de riquezas nas mãos de poucos e a miséria para a esmagadora maioria. E naquela ocasião, o Brasil era um país, digamos assim, agrário. Para que vocês tenham uma ideia, nesse período, enquanto o Brasil importava pás, facões, inchada para as nossas fazendas, a Inglaterra já tinha se consolidado como potência, ali com a Revolução Industrial, que trouxe oportunidades tecnológicas sem precedentes na história. Porém, a falta de um projeto nacional no sentido de pensar em todos, capitalistas e assalariados, acabou gerando inúmeras manifestações de trabalhadores que reivindicavam melhores condições de trabalho, o que acarretou, então, no surgimento dos sindicatos e na doutrina do trabalhismo. É bom destacar o papel do povo também na conquista daquilo que veio com Getúlio Vargas, que, em 1930, assume a presidência, teve ali o golpe, a gente não vai entrar nesses detalhes todos. Mas Getúlio percebe os movimentos geopolíticos e se levanta em prol de um projeto de desenvolvimento alinhado com os ideais do trabalhismo. Alguns tentam até relativizar o papel de Getúlio e dizer que ele apenas atendeu aos anseios do povo que, naquela ocasião, fazia, como eu disse, manifestações. Mas, poxa, isso aqui não é para desmerecer o Getúlio. Na minha opinião, é mais um mérito dele que atendeu aos anseios daqueles que manifestavam e lutavam por mais direitos. O problema da política nacional de umas décadas para cá é que nós temos políticos que não atendem aos anseios do povo, mas aos anseios de uma elite que já é muito beneficiada. E não foi fácil para o Getúlio. Tudo isso que ele enfrentou naquela ocasião lhe custou o mandato e até a vida. Mas tivemos a criação, por exemplo, da nossa base industrial. Tivemos a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Hidrelétrica do Vale do São Francisco e a Petrobras, além de muitas outras conquistas, como a CLT, o Código Eleitoral. As mulheres só tiveram direito a voto durante a presidência com Getúlio Vargas à frente. Nós tivemos também a criação do BNDE, atualmente BNDES. E aí o Getúlio fica até 1945, renuncia, se elege depois senador, apoia o seu sucessor, que era o Dutra. Ele volta à presidência em 1951, agora pelo voto. E fica até 1954, quando sofre pressões terríveis e dá um tiro no peito. Foi, digamos, um suicídio que foi um gesto político. Naquela ocasião ele acabou adiando em 10 anos o golpe militar que veio em 1964. E o Ciro vai destacar no livro, quando trata do Brasil uma nação adiada, que o nosso país, entre 1932 e 1980, multiplicou por 8 o seu PIB per capita. A China olhava para o Brasil e ficava admirada. Hoje é nós a que admiramos a potência industrial que é a China. Crescemos o PIB nesse período uma média de 6,75% ao ano. Então tinha ano que era 5, tinha ano que era 10, depois reduzia para 8, caía para 6. Mas na média 6,75 e na última década o Brasil parou de crescer. Mas nas últimas décadas, depois de 1980, o Brasil cresceu de uma maneira muito pífia. Mas não foi ao acaso que tínhamos esse crescimento naquela ocasião. Foi obra da política, em que o Brasil tinha um plano, tinha um projeto. Tínhamos políticos que com as suas falhas, com as suas fragilidades e defeitos, eles enxergavam a importância do Estado como indutor do desenvolvimento. O que não quer dizer que esse período não teve falhas. Falaremos disso ao longo da série. E o Ciro cita isso no seu livro. Mas atualmente é bom destacar que a gente está preso num ciclo em que entra governo de centro, de esquerda ou autorreferido de esquerda, de direita, e mantém o mesmo modelo econômico e político, tutelado por interesses estrangeiros. Então se quisermos pensar em um Brasil para os brasileiros, devemos pôr em prática um projeto nacional de desenvolvimento, com começo, meio e fim, buscando sempre se basear nas melhores práticas internacionais. Aquilo que deu certo e errado lá fora, sempre analisando a nossa realidade aqui dentro. E olhando também para aquilo que já deu certo e o que está dando errado no Brasil. É assim que o Ciro Gomes tem construído o seu projeto. Então ele propõe uma rebeldia para com o sistema atual e a esperança de que podemos sim nos tornar uma potência e modelo de país para além do protagonismo sul-americano. Bom, e o Brasil tem tudo para dar certo, estamos fracassando e falhando na política e esse também é um alerta que Ciro Gomes nos faz no seu livro, no seu projeto, que a gente tem tentado fazer aqui nesse canal. Pessoal, então é isso. Fiquem ligados nos próximos episódios da série Simplificando o PND e nos ajude compartilhando para que mais pessoas fiquem sabendo dessa iniciativa e também compreendam a importância de se apostar em boas propostas, em bons projetos, em boas ideias. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.